Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário no Rio de Janeiro, bom público em São Januário no Rio de Janeiro para acompanhar a partida e a bola vai rolar para o início da partida. São Januário no Rio de Janeiro. 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 Bom público em São Januário no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. São Januário 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 no Rio de Janeiro.